Para que remete a essa casa legislativa o mais breve possível, projeto de lei instituindo o piso salarial da categoria dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem das parteiras no município de Surubim. De acordo com a lei 14.434, a oriunda da União. Bem pessoal, todos sabem a importância que tem a categoria dos enfermeiros, dos técnicos e dos auxiliares da parteira para o bom andamento da saúde. Graças a meu bom Deus, foi instituído esse piso nacional. Sabemos que os salários melhoraram muito, mas é um direito que esses trabalhadores têm. Os trabalhadores são de grande importância para o bom andamento da saúde. Esses profissionais, sentindo-se valorizados, vão trabalhar com mais afim, com mais dedicação do que trabalha. Porque fica muito mais fácil quando você tem a guarida de um bom salário e você pode fazer suas movimentações financeiras com o Pedro Geraldo Lira, com certa tranquilidade.